Olá, segunda parte de sistemas de equações e nessa parte específica você vai ver que nem todo sistema de equações tem uma solução clássica, uma solução clara com um conjunto bonitinho. Às vezes o seu conjunto de solução pode ser alguma coisa meio estranha, às vezes pode nem existir um conjunto de solução, mas é importante que você saiba a diferença entre cada uma das situações e a interpretação geométrica desse tipo de situação. No entanto, para entender direitinho isso, é importante e relevante que você entenda uma coisa em especial. Existe uma diferença entre dividir por zero ser indeterminado e dividir por zero ser impossível. A primeira coisa que você tem que pensar é como eu faço uma divisão. Está parecendo que não tem nada a ver com o negócio, mas já encaixa. Se eu fosse fazer a divisão 8 por 4, você sabe dividir 8 por 4? Você responde imediatamente que é 2, mas eu não quero a resposta de quanto é 8 dividido por 4. O que eu quero é que você me diga qual é o mecanismo que você consegue para encontrar o 2 que é o 8 dividido por 4. Bom, caso você não identifique qual é o mecanismo, esse é o espaço que vai ser preenchido com o número da resposta. Você sabe que esse espaço é completado pelo 2, por quê? Porque 2 é o único número que você coloca aqui, que a hora que você multiplica por 4, a resposta dá 8. Então, a sua busca é um número pelo qual você coloca aqui, que a hora que você multiplica por 4, dá 8. A primeira pergunta é, existe? Sim, existe. Tanto existe que eu achei. Então, ele é possível. É possível encontrar um número aqui que multiplicado por 4 dê 8? Dê boas. Esse número tem mais de uma possibilidade? Não, só o 2 que multiplicado por 4 dá 8. Então, ele é possível e, para o universo da matemática, quando alguma coisa é possível e, além de ser possível, tem uma resposta só, você diz que ele é possível e determinado. Se você nunca estudou sistemas na vida, isso aqui não está fazendo sentido nenhum. Mas, se você já estudou sistemas alguma vez na vida, isso daqui começa a fazer algum sentido. Mais adiante, em vez de dividir 8 por 4, eu poderia dividir 8 por 0, ou pelo menos tentar. E a pergunta é a mesma do anterior. É, que número que poderia ocupar essa posição que, ao multiplicar por 0, daria como resposta o 8? Então, que número que eu multiplico por 0 que dá como resposta 8? Nenhum número multiplicado por 0 dá 8. Então, a primeira pergunta que é feita é, é possível? Não, não é possível. Então, você vai representar isso daqui, dizendo que é impossível. Só que há uma situação, há uma situação específica, em que você pode dividir por 0. Não é, ah, posso dividir por 0? Não, não pode. Tem uma situação específica que você pode dividir por 0. Só que você não tem uma resposta só. Quer ver? 0 dividido por 0. A pergunta a respeito dessa divisão é, que número que eu coloco aqui, que ao multiplicar por 0, dá 0? A resposta é, qualquer número que eu multiplicar por 0, dá 0. Então, a primeira pergunta é respondida já nessa. É possível dividir 0 por 0? Sim, é possível. Só tem um número que multiplicado por 0, dá 0? Não. Qualquer número multiplicado por 0, dá 0. Então, se qualquer número, satisfaz isso daqui, não é um só. Se não é um só, não é determinado. Se não é determinado, ele é indeterminado. Então, ele é possível, mas é possível e indeterminado. Possível e indeterminado. Essa é a ideia de se trabalhar com sistemas de equações. Aí você olha e fala, não tem nada a ver com sistema. Tem sim. Daqui a pouquinho, isso daqui vai se chamar regra de Kramer. Vai ser rápido, aguenta lá. Bom, continuando então a ideia, eu consigo identificar três tipos de sistemas aqui. E só para a ordem 2, por enquanto, o que vai acontecer com o sistema possível e determinado, é que eu vou ter, na hora de resolver, uma solução única. Uma solução única no sistema de ordem 2, significa que você tem duas retas que se interceptam em um único ponto. Moral da história, são retas concorrentes. Quando você tem uma situação como essa, que você tem o 8 dividido por 0, por exemplo, você tem uma situação, na hora de resolver o sistema, de um absurdo completo. E esse absurdo completo vai gerar um sistema impossível. E esse sistema impossível garante que você não tem solução. Solução é o conjunto vazio. Se a solução é o conjunto vazio, quer dizer que a intersecção entre essas duas retas é o conjunto vazio. A interpretação geométrica vai tratar de retas paralelas. E da última, você tem todos os pontos satisfazendo as condições. Se todos os pontos satisfazem, necessariamente você tem as duas retas sobrepostas. As duas retas sobrepostas são paralelas coincidentes. Necessariamente, essas três situações aqui são vistas no plano para sistemas de ordem 2. Eu vou mostrando exemplos, cada um para uma, e aí você vai julgando cada um dos casos. Só que eu vou montar sistemas... Olha, não quebrou. Vou montar sistemas que tenham soluções bonitinhas. Só para não ficar, nossa, que coisa chata pra caramba. Então, para o primeiro caso, eu vou montar um sistema assim. 3x mais 2y igual a 5. E 6x menos... 4 não, menos 7y igual a menos 1. Bom, talvez você não esteja treinado para fazer isso meio que na olhada. Mas perceba que apesar de o 2 não virar menos 7 fácil, e menos ainda do menos 7 não virar 2 fácil, eu consigo fazer o 3 virar 6. Fácil. Então, a ideia é, vou multiplicar aquele 3 por 2. Se eu multiplicar esse 3 por 2, dá 6, eu consigo matar o 6 de baixo. Pensa no sinal. Se você multiplicar por menos 2, aqui vai dar menos 4, vai dar menos 11. Não é muito bom. Aí você fala, tá, mas aí eu teria que multiplicar de baixo. Bom, um dos dois você vai ter que pagar o preço. Ou você multiplica em cima por um número negativo e faz uma conta só, e aí tem uma resposta negativa que você vai ter que arrumar. Ou então, você multiplica as duas equações. Uma por um número positivo e a outra por um número negativo. e assim você consegue compensar as duas. Eu vou escolher o caminho mais estreito, o caminho mais de boas. Vou multiplicar só de cima. E só de cima por menos 2. Isso já é suficiente. Menos 2 vezes 3x dá menos 6x. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. E aí de baixo eu copio do jeito que tá. Tá lá. Faleceu. Sobram menos 11y igual a menos 11. Se menos 11y dá menos 11, o y dá 1. Substitua em qualquer uma das equações, tanto faz se é essa, essa ou essa que você mexeu, independente de qual seja, substitua o y igual a 1. Eu vou substituir na primeira, porque eu achei ela mais simpática. 3x mais 2y igual a 5. Aí você olha e fala, achou que a função mais simpática, a equação mais simpática? Foi! Não é mais bonitinha? Olha lá. Os números são menores, não tem menos lá. É de boas. Faça, pratique o deboísmo. Olha lá e fala, bom, essa tá mais bonita. Vou nela. Dê boas. Substituir o y por 1 fica 3x mais 2 vezes 1 igual a 5. 3x mais 2 é igual a 5. 3x é igual a 3. x é igual a 1. E aí você pode fazer a interpretação geométrica disso. A primeira das funções é a função representada por 3x mais 2y igual a 5. 2y igual a menos 3x mais 5. y é igual a menos 3 meios de x mais 5 meios. Essa é a função da primeira. A função da segunda é 6x menos 7y igual a menos 1. Eu sugiro que você passe o y para cá e o 1 para lá. 6x mais 1 é igual a 7y. E aí passa dividindo. y é igual a 6 sétimos de x mais 1 sétimo. A primeira das funções é uma função decrescente dependente de y. Então você poderia representar no gráfico essa função aqui. Eu vou chamar de y1. R1, pronto, que é uma reta. Essa daqui vai ser R1, essa daqui vai ser R2. A reta R1 passa nos 5 meios, está aqui os 5 meios, e ela é decrescente. Então ela vai decrescer aqui, está lá. A outra reta, eu não vou me preocupar muito em achar a raiz, não é tão difícil, mas não vou me preocupar. E a outra reta, ela passa lá no 1 sétimo, está aqui o 1 sétimo, e ela é crescente. Esse ponto aqui é o ponto que nós encontramos como solução para x e para y. Nós encontramos o x igual a 1 e o y igual a 1. Então aqui é 1 e aqui é 1. Como a solução encontrada é apenas o ponto 1, 1 e é um ponto único, Se é solução única, você diz que esse sistema é possível e determinado. É o sistema que ganha essa anotação. E essa solução única garante que as retas são concorrentes. Necessariamente, as retas são concorrentes. Essa daqui é R2 e essa daqui é R1. Então é um sistema bem de boas para calcular, bem facinho de calcular. Sua solução está aí, bem representada e tudo certinho. Agora, caso você tivesse um sistema da forma, eu vou copiar a primeira equação, porque eu já sei como é a reta da primeira. Então vou me valer dela. 6x mais 2y igual a 5. E a outra equação é 6x mais 4y igual a 10. Montei. Da mesma forma que o anterior, você sabe que pode multiplicar só por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, para matar o x, vai ficar menos 2 vezes menos 2. E aí você fica com menos 6x menos 4y igual a menos 10. E a outra, 6x mais 4y igual a 10. Eu queria matar o x e matei o x. Está lá. Só que o que aconteceu foi que por tabela eu matei o y também. Então aqui me sobrou um 0y. 0y igual a 0. Lembra que eu falei do 0 dividido por 0? Porque aqui é como se você fosse passar dividindo. E a pergunta que você faz é, quando essa reta intercepta essa? Ah, sempre que 0 vezes y for 0. Bom, mas 0 vezes y sempre é 0. Então, necessariamente, aqui, todos os valores de y satisfazem. Todos os valores de y satisfazem. Nesse caso, se todos os valores de y satisfazem, a hora que você for desenhar as duas retas, o que vai te acontecer é que a primeira que passava lá nos 5 meios e desce, mais 5 meios está aqui. A outra reta, essa daqui era R1, a outra reta correspondente, essa daqui, tem mesma equação. A diferença entre as duas é que uma está escrita como o dobro da outra. Mas se eu optasse por dividir essa daqui por 2, eu teria a mesma equação. Então, nesse caso aqui, as retas são coincidentes. Eu vou dizer que essa reta aqui é determinada por R3 e aí você vai ver que a R1 é igual a R3. E elas são coincidentes. Se elas são coincidentes, não tem uma solução só. Você tem infinitas soluções. Se há infinitas soluções, infinitas soluções. Se há infinitas soluções, as retas concorrentes sugerem que você tenha um sistema um pouco mais bem elaborado. Dá uma olhada, uma solução um pouco mais bem elaborada. Dá uma olhada em como era a representação que dependia do Y. Nós isolamos o Y e escrevemos assim. Então, na hora de montar um sistema, um conjunto de solução, a sua solução tem que contar com X e Y. A menos que seja vazio. Mas aqui, a sua solução vai ter o X. Eu não sei nada sobre o X. Mas o Y é menos 3 meios de X, mais 5 meios. E essa daqui é a maneira de representar uma solução de um sistema indeterminado. Era possível ter solução? Era. Só que eu não tinha um ponto só. Nesse caso, sistema possível e indeterminado. Esse é o meu sistema indeterminado. Eu vou apagar aqui e eu já volto com o sistema impossível para você enxergar a diferença entre os dois. Bom, então até agora a gente já viu dois modelos. Falta completar isso daqui. A gente já viu quando o sistema é possível e determinado que gera a representação gráfica de retas concorrentes, pelo menos no caso de grau 2. Grau 2 é quando você tem só duas letras. E nós vimos o caso de indeterminado. E nós vimos que aqui eram coincidentes. Para encerrar, está faltando só o caso de impossível. E não é difícil fazer o caso de impossível. Pelo contrário, é bem tranquilo de ver. E aí é só você observar lá. Ah, eu tinha 3X mais 5Y igual a... Ih, eu apaguei. Acho que era 7. Se não era também... Não vai... É 8. É 8. Está lá. Se não era 8 também, agora é 8. E boas, tá? E na outra eu vou colocar 6X mais 10Y igual a 14, por exemplo. Ao tentar resolver esse tipo de sistema, você vai multiplicar de cima por menos 2. Multipliquei por menos 2. Você vai ficar com menos 6X menos 10Y igual a menos 16. E a de baixo, 6X mais 10Y igual a 14. O objetivo era matar o X. Morreu. O que sobrou? Sobrou 10Y menos 10Y. Dá 0Y. 0Y igual a menos 2. O que eu tenho aqui é que, para encontrar o valor de Y, eu deveria passar dividindo o zero. Faz de conta. E aí eu teria menos 2 dividido por zero igual a Y. É aquele lance do impossível. É de não existir algum número que multiplicado por zero dê menos 2. Se não existe intersecção, tenta desenhar quem seriam essas duas retas. A primeira das retas é a reta 5Y igual a menos 3X mais 8, que corresponde a menos 3X sobre 5, mais 8 sobre 5. E a outra reta seria a reta 6X mais 10Y igual a 14. Então, eu já passo esse 6X para cá. Nossa, ficou feio para caramba. Ignora. Menos 6X mais 14. Passo 10 dividindo. Y é menos 6X sobre 10, mais 14 sobre 10. E aí dá para simplificar. Y é igual a menos 5X. Eita, está de vice! Menos 3X sobre 5, mais 7 sobre 5. Percebam que são duas retas que têm a mesma inclinação, só que elas passam em lugares diferentes. Uma delas passa no 8 quintos e a outra delas passa no 7 quintos. E o que acontece é, por elas terem a mesma inclinação, nós já sabemos que elas são paralelas. Então, as retas são paralelas e aqui, nesse caso, não existe solução. Não admite solução. Se eu tivesse que colocar um conjunto de solução, se eu tivesse que explicitar um conjunto de solução, necessariamente esse conjunto de solução seria o conjunto vazio. E essa é a situação que corresponde ao sistema impossível. A ideia fundamental disso daqui... Sistema impossível. A ideia fundamental disso daqui é tentar entender que, em grande parte das vezes, quando você vai resolver o sistema de equações, você busca situações, busca valores de X e de Y, que coincidam nas duas, três, quatro equações. Esses são os exemplos clássicos de ordem 2. Você viu os métodos clássicos de resolver e você viu as representações geométricas de cada um deles. A partir desse momento, a gente vai começar a evoluir com relação à ordem disso daqui. Vai ter interpretação matricial também, que não é difícil, mas eu vou deixar a interpretação matricial para depois da ordem 3, que daí fica bem agradável. Logo na sequência, eu vou mostrar para você como é que funciona ordem 3, sistemas de ordem 3. Não sai daí não.